Olá, bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilhas Gente, eu comprei essa bonequinha pra fazer uma transformação nela, tá? Eu paguei R$17,90 dessa bonequinha, tá? Ela é pequena, tá? Deixa eu mostrar aqui Ó Ela é assim, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cabelo, tá? Porque o cabelo só tem esse chumacinho aqui, tá? E vou trocar essa roupa dela aqui, tá? Então vamos ver se vai prestar, né? Bom, pra fazer a transformação nela eu vou pôr esse tipo de cabelinho aqui, tá? Que é tipo aqueles cabelos sintéticos, que a Tuma Faz Mega Hair, tá? Esse aqui Vou pôr ela, vou deixar ela morena, tá? Vou colocar esse vestidinho que é o que temos aqui no momento, tá? E um lacinho que tá lá no fundo Tá? Aí eu vou tentar colar com essa cola aqui, tá? Se não der com essa, a gente cola com essa cola que parece super bonde, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai tirar este cabelo aqui, tá? Que tá feinho Ó, gente, o cabelinho dela é assim, né? Ó, só aquele chumacinho mesmo Eles economizam pacas, né? E aí eu vou cortar todo esse cabelo aqui, tá? Vou pegar uma tesoura e vou mandar ver aqui, ó Vou cortar E depois eu vou puxar ele, tá? Eu vou tirar tudo Aí, galera, tirei todo o cabelinho dela Foi bem facinho, porque foi só dando umas puxadinhas, né? Porque, e aí ficou assim Bom, esse vestidinho também eu vou tirar, porque ele é meio feinho Né? Deixar ela sem nada Só o sapatinho que salva Bom, agora eu vou começar a colocar o cabelo nela, né? Bom, eu vou pegar agora o cabelo Eu posso, assim É, eu vou seguir essa linha aqui, ó Então eu vou pôr um tanto aqui, né? Daí eu venho colando Então eu vou pôr aqui assim, tá? Eu venho aqui, eu venho e vou colando aqui, tá? E vou preenchendo aqui a cabeça dela, tá? Então vamos ver se vai dar pra colar com essa Senão eu coloco a cola universal, tá? Vamos ver se vai dar certo Deus queira que sim, né? Vou fazer um teste aqui, né? Olha, galera Eu colei um lado aqui, né? Pra mim ver se ia dar certo, tá? Então eu recomendo que você comece de baixo pra cima Que vai ficar mais fácil, tá? E o que deu certo pra colar foi com essa cola aqui A universal Essa aqui Pega mil aqui Então daí é bem fácil, né? Daí você vai passar a cola aqui, né? E vai colar o cabelo Ó, vou mostrar como que eu fiz Então eu venho aqui Passo a cola aqui Assim É que eu vou preencher a cabecinha dela Aí eu já deixo o pedacinho de cabelo já um pouco cortado Aí é só eu ir colocando E aí eu vou e tiro o excesso, tá? Então eu venho até aqui assim, ó Então vai dar certinho E depois o outro vai caindo em cima, né? Então não vai aparecer essa parte aqui, né? Aí eu venho aqui, ó Passo cola E venho e seguro Ó E aí eu venho com o outro pedaço aqui Até tampar a cabecinha dela Aí, galera Coloquei todo o cabelo dela, tá? E o que que ela ficou? Parecendo aquela moça da fazenda Tinha uma menina na fazenda Que ela tinha o cabelo tão comprido Mas tão comprido Bom, mas enfim Deixa pra lá Agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou dar uma cortadinha, né? Deixar ela bem ajeitadinha e tal, né? E passar Um Embarrar ela aqui assim embaixo Pra ele ficar bem baixinho, tá? Então bora lá dar um trato nesse cabelo, né? Aí, galera E aqui ficou o cabelo dela, né? Depois eu vou colocar um elastiquinho Pra ele ficar todo baixinho, né? Que eu queria já mostrar pra vocês Tá? Aí eu coloquei um lacinho aqui Pra dar uma força Agora eu vou colocar a roupinha nela, ó Deixei uma franjinha bem compridinha, né? Que tá na moda Aí, galera E esse foi o resultado da transformação, tá? Então ela ficou assim, tá? O cabelinho dela tá meio levantado Porque falta... Eu vou pôr uma fitinha, né? Um elastiquinho pra ele ficar todo baixadinho Aí eu coloquei essa roupinha Então ficou bem diferentinha, né? Ficou um pouquinho mais decente, tá? Ficou perfeita Mas ficou pelo menos mais bonitinha Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele joinha básico Daquela força básica pra nós Se você gostou bastante Deixa eu deixar o seu joinha Se você compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Segue nas redes sociais E é nóis na fita Ah, deixa eu passar o tamanhinho dela Pera aí Ela tem 14 centímetros de altura, tá? Ela corresponde a essa boneca aqui, ó Tá? Essa doida aqui Agora temos duas, né? Bom, uma... Pera aí, deixa eu arrumar aqui Vamos nos arrumar aqui, madame Pera aí Vamos nos arrumar E assim eu me despeço de você Essa daqui é a Hannah E essa daqui em homenagem à minha amiga É a Rose Beijo, gente Tchau